Tudo bem, patrulha com sucesso. Tem ninguém nas geleiras. Sim, a gente já vai ir, é? Sim, melhor a gente ir loco. Vamos ver como é que os meninos estão. Só que vai demorar um pouquinho. A geleiras é muito grande, então a gente vai ter que ficar aqui pelo menos uns 10 minutos. Ah, entendi. Tomara que não demore. É verdade. Onde será que se meteu aquele cara? Também não sei, mas isso me cheira mal, é, Beto. Também me cheira mal. Ricardo, eu acho que ele deve estar tramando algo pra cima da gente. Por que você acha isso? Porque ele não ataca faz uma semana e não é normal um vilão atacar assim. Não é normal um vilão nunca atacar assim. É verdade. Você está certo. Mas é bom pra gente treinar. E se você está certo? Tudo bem. Olha. É, eu acho que é melhor a gente ir loco. Sim. A gente não pode perder tempo. Então vamos logo. Vamos fazer a patrulha aqui logo. Ah, Gabrik, a gente estava te esperando. É isso mesmo, Gabrik. Ah, e a gente, pra que vocês estavam me esperando? Pera, primeiro, onde você estava? Eu estava na cidade. Por quê? Ah, era só isso que eu queria saber mesmo. Então, eles não querem que a gente faz a fusão pra eles verem. Ai, ai, tudo bem, né? São um bando de curiosos. Ha, verdade. É, tá cala a boca. Tá legal. Cala a boca? Eu não sou um bando de curioso. Aham, então por que você está pedindo pra gente fazer a fusão? Mas eu acho que vai ser um pouquinho cansativo. Como assim, Gabrik? É um pouquinho cansativo fazer a fusão. Dura poucos minutos. Hum, entendi. Então vamos fazer pra eles, Gabrik? Sim. Só bora. Não vejo a hora de ver essa fusão. Como vai ficar? Ha, eu tô na frente. Cala a boca. Tudo bem, vocês estão preparados? Sim. Sim. Fusão! É, mas o que que é isso? Isso mesmo? Ai, eu acho que a gente não usou nada do nosso poder. É só pra vocês verem mesmo como é a fusão. Que louco! Gostei, hein? Pera, como é que vocês mudaram de visual? Sei lá. Tudo bem. Então, o que vocês querem vir a fusão? Os ataques e tal. Mas que isso? Sim. Como o Gabrik. Como eu sou ninja. Ninja. Então, eu peguei praticamente esses... Praticamente... Eu tenho kunai. Que louco! E como o Gabrik é um Saiyajin. E como o Gabrik é um Saiyajin, ele tem praticamente... Como eu posso dizer? Como eu posso dizer? Um Kamehameha. Nossa! Sim, muito louco. Essas minhas shurikens que eu taco, tem chakra dentro delas. Ou pro Gabrik aqui. Entendi. Então pode fazer a fusão entre raças? Parece que sim. Se vocês não estão vendo aqui. Sim, dá pra fazer. Que louco! O Gabrik me ensinou os passos que eu estava errando. Entendi. Aí, como ele te ensinou. Vocês fizeram. Sim. Nosso. E olha isso. Kamehameha! O Kamehameha? Sim. Eu acabei de dizer que eu tinha. Que louco! Eu posso tentar... Eu posso... Eu vou testar a sua força. Tem certeza? Você... Hum, já sei. Vem vocês dois contra mim. Vocês são um bando de insetos perto da minha fusão. Hum, você não sabe o quanto eu melhorei. Vamos lá, Marcos. Sambora, Yuri. Hum, é? Saí de perto. Hum, hum. Saí mesmo. Podem vir insetos. Shurikens! De chakra! Ai! Kamehameha! Hum! Ha, 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 ha! Toma essa! Ah! Yuri! Iô! Ah! Ah! Toma essa! Não vou deixar você vencer! Não vai não? Eu vou vencer de todo jeito, inseto! Ah! Ha, ha, ha! Oh! Yuri! Ah! Eu vou vencer de todo jeito! Não adianta! Iá! Ah! Iá! Oh! 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 Iá! Ah! Shurikei! Ah! Ih, Marcos! Ah! Kamehamehameha! Oh! Ah! Sou cruel! Ah! Shuriken de chakra! Shuriken de chakra! Oh! Oh! Esse poder é muito difícil de desviar! Shuriken de chakra! Oh! Iá! Oh! Shuriken de chakra! Oh! Não pode ser! Ah! E aí? Viram minha força? Essa é a força do Hendrick BR! O quê?